Olá, sou o Paulo do canal do músico, estou aqui para o nosso minuto do acorde com o acorde de Fá Maior. Então já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e vamos para o acorde. O acorde de Fá Maior é o nosso primeiro acorde com pestana, que nós vamos utilizar. O que é pestana? Então se você nunca tocou, se está aprendendo a tocar e quer saber o que é uma pestana, eu vou deixar o card aqui e o link na descrição para uma aula sobre pestana, certo? Vamos para o acorde. Consiste em pressionar todas as seis cordas com o dedo número 1, ok? Então, a partir do momento que você conseguiu fazer esse procedimento, você encaixa as outras notas, tá? Terceira corda, segunda casa, dedo 2, quinta corda, terceira casa, dedo 3, e dedo 4 na quarta corda da terceira casa. Fá Maior. Certo? Então você já tenta limpar esse acorde e até a próxima.